A convite da Garena, eu testei o Garena Delta Force, o novo jogo FPS em primeira pessoa totalmente gratuito que eles estão distribuindo. O jogo ele conta com dois modos de jogo principais, o Conquista com um PVP gigantesco para até 64 jogadores se enfrentarem em batalha, e o modo Zona de Risco, onde você coleta itens e precisa extraí-los antes que o tempo acabe. O jogo acabou de lançar e ele já tá recheado de conteúdo, acessando o link aqui abaixo você já consegue fazer o download pra PC. Basta instalar o launcher da Garena, baixar o game e conectar uma conta pra aproveitar o jogo inteiro. Inclusive baixando pelo link aqui abaixo você desbloqueia uma série de recompensas exclusivas pra já começar com o pé direito. O jogo já estreou com uma nova temporada e mais temporadas estão por vir, fica de olho nas redes sociais da Garena pra mais novidades. E logo de cara, assim que você abrir o game, vai ter três opções aqui pra você, né, o Conquista ou o Zona de Risco, e essa terceira opção aqui que é do modo Campanha que vai ser lançado futuramente. Mano, até isso esse jogo tem pra vocês terem noção. Antes de qualquer coisa, antes da gente entrar em partida, começar a jogar qualquer tipo de modo de jogo, tem aqui as duas opções, como eu tinha explicado, né, o Conquista e o Zona de Risco, e em cada um deles você vai ter um menu especial. Então no Zona de Risco você tem um, no Conquista você tem outro, e o jogo já inclui passe de batalha logo de cara. Ele acabou de lançar e tem um passe de batalha, tipo, mano, bem robusto, tipo... Sim, tudo isso é recompensa. Olha a quantidade de recompensa que você tem nesse passe de batalha, mano. Desde tudo, skin de veículo, você tem novos operadores pra você desbloquear, tem um monte de coisa, tipo... Literalmente, eu não contei aqui, mas deve ter pelo menos umas 150, 200 recompensas. Eu nunca vi um passe de batalha tão grande na minha vida. Daí você tem a loja, que tem, por sinal, uns cosméticos bem maneiros, bem maneiros mesmo. Tem até a Chazardzinha, ó lá, ó lá. Mas enfim, mano, o nível cosmético das armas desse jogo tá muito bonitinho. Tem centro de pesquisa, alguns pacotes... Mano, fala por si só, né? Fala por si só. E claro, antes da gente passar pra partida, é muito importante que vocês saibam que todos os operadores têm quatro equipamentos, né? Arma primária, arma secundária, corpo a corpo e um dispositivo de classe. Mas enfim, bora parar de falar e bora pra partida, que o negócio é muito louco. E olha a quantidade de modo de jogo que a gente tem aqui no Conquista. São literalmente cinco opções diferenciadas. Eu vou nesse AD mesmo. É sobre isso, início. Bora puxar aqui uma partidinha. O negócio é louco e bagunçado, mano. Ah, enquanto puxa a partida, eu esqueci de citar isso daqui. Olha que maneiro, velho. Você consegue customizar também os seus operadores com Kaling Cards diferenciadas. Você consegue colocar uma série de emotizinhos diferenciados pra fazer no meio da partida. Mexer em execução. As pichações você pode colocar, falas dele. Até o relógio, cara. Você consegue mexer até no relógio do personagem, velho. Que isso, mano. Bom, vamos escolher aqui o nosso operador. Eu vou usar aqui o primeiro, que eu não lembro o nome dele. Cadê? Cai e Silva. Vou de Cai e Silva mesmo, porque foi o que eu primeiro testei. Foi o que eu senti que o negócio é responsável. E é sobre isso. Bom, tamo começando aqui. Tamo com o D-Wolf, que é assalto. Ah, o nome dele é D-Wolf. É isso mesmo. Tamo com o D-Wolf. O Ale007, o Demoníaco e o Querido GG está conosco, mano. Então, já vamos começar aqui na A. Defenda os objetivos do setor. A gente tem que precaver aí que os caras dominem aí as áreas. Vamos nessa, mano. 32 x 32. 64 cabeças. Negócio frenético. Bagulho louco. É sobre isso, mano. Eu cheguei a jogar só uma partida, rapaziada. Esse jogo, mano, ele é muito divertido. Pra quem curte principalmente um BF, não tem aquela grana pra desembolsar. É uma alternativa gratuita, tá ligado? E é muito completo. Os gráficos são realistas. A ideia, né, de você usar os gadgets pra vencer sem ser só na trocação de tiro. Taca uma granadinha aqui. Ô, os caras estão botando pressão. Nossa, ia pegar um monte de frio. Toma. Quase que eu ia fazer história. Quase que eu ia fazer história e atacar duas granadinhas do pé do malandro. Já tá me rilando. Foi? Nossa. O pai fez estrago. E só ressaltando, tá, tropa? Eu vou jogar toda essa gameplay aqui solo, tá bom? Porque o pai é um pouco... E se funciona solo, funciona em equipe, né? Você pode fazer um squadzinho até de quatro cabeças aí pra jogar com a galera. Ou três no zona de risco. Mano, o negócio é gratuito. Só manda o linkão pra galera e fala, vamos jogar agora esse bagaço. Todo operador tem uma habilidade especial. Essa daqui é a desse malandrão do D.Wolf. Ele vira, mano, muito rápido. Ele fica... Turbinado. Ele fica com um ex-esqueleto, mano, que dá uma velocidade muito animal pra ele, mano. Olha isso, velho. Ele fica muito rápido. Vai, bobão. Vai, vacilão. Você é louco. Dei dor de cabeça agora, hein? Vou smokear aqui pra gente meter a fuga. Fizemos ali umas friquinhas. E ainda tá com o modo sobrecarga, mano. A gente ainda tá bustado. Mas, ó, tem que inclinar sem mirar. Mano, o negócio é completinho, velho. Ai, 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 ai. Nossa, que foi... Olha lá, ó. Mano, essa cortininha é muito massa. É muito massa. Ela heila todos os aliados num curto espaço de área, assim. Tipo, é um gadget de healing. E ela também gera concussão, mano, na equipe adversária. Isso é louco. Isso daqui é muito massa, mano. Mano, uma coisa que eu gostei bastante desse jogo é que ele é bem fácil e intuitivo de aprender, tá ligado? Tem os tutoriais te explicando o que você precisa fazer. Então é uma parada bem intuitiva. Você não fica perdido em como o game funciona, tá ligado? Muito maneiro. Mano, tô abandonando ali meu time, mas o negócio é louco. Isso aqui é um... Esse malandrão aqui, filha. Ai. Ai, titio. Nossa. Nossa, eu quero até ver isso. Ai, que delícia. Vamos dar um enter. Vamos fazer um enter. Vamos fazer um enter. Vamos fazer um enter. Nossa, eu espero muito que eles adicionem um escudão nesse jogo, mano. Vai ser muito maneiro. Ai, que isso? Da onde? Ai, rapaz. 107 metros, tá bom? Mano, olha isso. O recuo da arma, ele é muito gostosinho, velho. Vamos ver a pistolinha. Até agora eu não vi a pistolinha desse jogo. Vai pra dentro. Não tem um sinal principal, melhor. Vamos puxar o Stinger, mano. O Stinger já tem uma SMGzinha. Outra vibe. Vamos ver como que funciona esse gadget aí. Ah, é teleguiado. Pô, vamos ficar curando. Vamos ficar curando. Ih, eu tô healando. Não soubando. Você tá vendo, velho? Eu sou um médico tão proeficiente que eu tô healando até os inimigos, velho. Gente. Tem muita gente machucada no meu time, gente. Ah, tem como eu me curar. Nuh, velho. Isso aqui é útil. Um pouquinho pra vocês, um pouquinho pra mim. Duas pra mim e uma pra vocês. Ai. Ah, o demoníaco caiu agora. Infelizmente, acabei não contribuindo aí muito com o meu time. Dei meu melhor aí. Não foi o suficiente aí, né, mano? Segunda partidinha e agora eu apelei, tá bom? Agora eu puxei o Brutamonte. Agora eu peguei o Engenheiro e o negócio vai ficar louco, rapaz. E começa mais uma partida. Mano, olha o tanto de cabeça. Olha o tanto de cabeça. Você tá uma doida, filho. Você tá doida. Bom, ia pedir aqui um veiculozinho pra gente. Mas o negócio tá perigoso, hein, minha tropa. Ó. Vou pedir aqui uma queda de um veículo. Vou pedir esse carrinho aqui, dá? Local inválido. Vamos a pé mesmo, vamos a pé mesmo, vamos a pé mesmo. Esse daqui eu vou operar. Esse daqui eu vou operar, minha tropa. Esse daqui eu não operei, mas tomou. Tem como interagir? Tem. Gente, que violência. Rapaz. Mano, vou pra cima desses malandros. Pera aí, time. Segura aí as pontas. O pai vai resolver. Mano, uma coisa que eu gostei muito desse jogo, inclusive. Ele vai ter quase progressão, mano. Geral, geral. Então, no começo do ano, quando lançar a versão mobile, você vai poder ocupar sua conta do PC e do mobile ao mesmo tempo, mano. Isso é muito maneiro. Tá lá na rua, tá jogando assim um Garena Delta Force. Deu uma alpadinha ali, uns 10 níveis. Um, quando você voltar no PC vai tá a mesma coisa. Muito maneiro, velho. Muito maneiro. Mano, vou tentar resolver tudo na base da Digo, minha tropa. Agora a gente vai resolver de outra forma isso daqui, certo? Vai, malandrão. Opa. Ai! Doutor! 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 Bora, vamos ver então. Ah, os caras foram embora. Sai fora, malandrão. Agora é nosso, fi. Dominamos o morro. Mano, a mobilidade desse caminhãozinho é bom pra caramba, velho. Pegamos a D? Pegamos a D. Vamos lá pra C, fi. Vamos pra C agora. Vamos resolver. Atropelado. Palagrado de ser besta. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, minha tropa? Sai fora. Mano, olha a destruição do... Olha a destruição do muro. Ih, acho que eu tô perdendo o controle do meu caminhãozinho. Não. Não. Mano, o negócio solta até a smoke. O negócio solta até a smoke, minha tropa. Que que é isso? Nossa. Nossa, quase que eu morri pra um cara... Esse daqui eu vou operar. Esse daqui eu vou operar. Ai. Eu não sabia qual era a tecla. Meu Deus, que friquinha que eu perdi. Rapaziada, a gente vai resolver de outra forma, mano. A gente tava muito... Muito calminha pro meu gosto. Tão começando a virar aí o negócio praticamente já. Acho que agora a gente precisa de uma abordagem um pouquinho mais agressiva, certo? Acho que é isso daqui, ó. Que a gente precisa, ó. De uma LMGzinha, certo? Nossa, a gente tomou virada. A gente tomou virada. Nossa, tô parecendo aqueles NPC de filme, mano. Que pega o cara de costas, atira e não acerta um tiro, mano. Rapaz, tamo com 31 balas. Vai ser você, irmão. Vai ser você, irmão. Nossa, nem tô entendendo onde eu tô me tindo. Hã? Peguei um. Eu preciso urgente de um esquadrão, rapaz. Eu preciso urgente de um esquadrão. Se você quiser tentar a sorte também, baixa agora o game pelo link que tá aqui na descrição. Garena Delta Force. Muito obrigado pela experiência. Eu adorei o game. Com certeza eu vou voltar. Ainda mais porque, mano, o jogo tá nata da nata. Ele vai ser constantemente atualizado. Com novos operadores, novos modos de jogo. Pra esse beta, inclusive, eles já liberaram três novos mapas. Seis armas novas, mano. É um jogo que a galera tá investindo e tem um futuro muito promissor. Clica aqui no link. Dá uma olhada. Que você vai aproveitar. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Mas eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti